Graça e Paz Compreenda, muitas vezes nos mostramos inquietos, ansiosos, não conseguindo compreender a vontade de Deus, porque não somos capazes de esperar com paciência para que Deus dirija a situação segundo os seus planos. Ele não somente sabe o que é melhor para nós, como também conhece a melhor hora de todas as coisas acontecerem. A nossa bênção não chegará antes da hora e nem os nossos sonhos se realizarão com atraso. Não alcançaremos a felicidade almejada tentando acelerar o tempo do Senhor e nem buscando lhes dar uma ajuda para que o nosso tempo chegue mais rápido. Saber esperar é uma arte, é uma prova da sabedoria diante do Senhor. A fé nos ajuda a esperar. A confiança no Senhor nos permite descansar em paz. O nosso melhor momento é o que Deus determinou para ser o nosso melhor momento. Ele sabe todas as coisas, portanto, esperemos nele. Mas não vamos esperar de braços cruzados. É tempo de buscar ao Senhor. Amados, estamos vivendo um momento de desafios. São momentos difíceis, conturbados, no seio da família e principalmente no cenário nacional. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, irmãos, eu conclamo a todos que estão me ouvindo agora a nos levantarmos como um grande exército e lutarmos em oração pela nossa nação. Ao invés de criticarmos, de fazermos piadas, ao invés de contribuirmos para aumentar o ódio, a discórdia, a confusão, vamos abençoar o nosso país com as nossas orações. Deus pode mudar esta nação. Deus pode transformar o homem, seja ele quem for. Oremos para que Deus tenha misericórdia de nós e venha intervir de forma poderosa, sobrenatural. Digamos como o salmista, no Salmo 42, 1, assim como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz.